Oi, bom dia! E aí, como tá o dia? Qual o planejamento pra hoje? Hoje? Hoje eu não vou programar tanto, eu acho. A gente tá fazendo uma nova release, então vai lançar uma nova versão do aplicativo, e aí eu tenho que revisar se as configs estão certas. Então, por exemplo, deixa eu explicar melhor pro pessoal. Eu trabalho num projeto que tem milhões de pessoas usando, né? Então tem milhões de dispositivos usando esse projeto. Então, às vezes, por exemplo, um dispositivo não suporta múltiplos áudios, canais de áudios. Peraí, peraí, mas o que tu faz, por quem não sabe? Eu sou programador Android na Disney, esses produtos de streaming de vídeo. Então, como programador Android, a minha responsabilidade é criar o aplicativo pra Android, tablet, TV, pra todos os dispositivos. E aí, na TV, por exemplo, até que eu tô testando aqui, às vezes a TV tem, por exemplo, um aparelho de Dolby, Dolby Atomus, alguma coisa assim, pra expandir pra múltiplos canais de áudio. Pra te ter aquela sensação que tu tá vendo um vídeo e o áudio tá ao redor de ti. Aí, às vezes, tem algum bug no hardware, no device, e aí a gente sobe algumas configurações pra habilitar, desabilitar múltiplos áudios naqueles devices. Então, essa é uma configuração que eu tenho que revisar. Então, depois eu tenho várias reuniões, então eu acho que eu não vou conseguir programar muito hoje. Mas o que tu acha de durante o dia a gente ir respondendo as perguntas que o pessoal deixou no outro vídeo sobre rotina de um programador? Eu acho uma ótima ideia. Pior de um dia, assim, onde tu não programa muito e tu tem essas tarefas, é que esse tipo de tarefa, ela exige muito atenção aos detalhes. E essa é uma skill que todo programador deve ter. Atenção aos detalhes. E aí, pessoal? Primeira pergunta. Fale. Como que funciona o teu trabalho? Por tarefa? Por horário? Antes de responder essa pergunta, tem outra pergunta que eu recebo bastante, que é se eu faço consultoria ou não. E um dos nossos objetivos pra esse ano é ajudar vocês na carreira de vocês, só que fica muito difícil a gente fazer isso num formato de consultoria, porque não fica muito acessível. Então, a gente tá tentando formatar alguma coisa pra ajudar vocês nesse sentido. Tem um link aqui na descrição de um formulário, se tu tiver interesse, preencha lá e me diz o que que tu acha. Agora, de volta pro vídeo. Então, é complicado, porque assim, eu funciono mais por tarefa, tá? Eu trabalho numa empresa que é internacional e o meu time tem pessoas em três fuso horários, então acaba que, às vezes, eu posso começar tarde aqui e terminar tarde aqui, significa que eu vou trabalhar junto com alguém nos Estados Unidos. Então, não tem muita questão de horário, entendeu? De bater ponto. Eu guio o meu dia por tarefa. Tem uma... Hoje eu tenho três tarefas que eu quero concluir, quando eu concluir as três tarefas, eu desligo tudo... Não, tô brincando. Daí eu busco novas coisas pra fazer, mas eu foco em entregar algumas tarefas. E aí, basicamente, é isso. E agora eu tô preparando o próximo vídeo do canal, fazendo um brainstormzinho. O que será sobre? Então, nós temos algumas ideias de próximos vídeos. Uma que eu tenho é 20 coisas que eu aprendi nos 20 anos de carreira na tecnologia, porque completou 20 anos que eu comecei a programar. 21 anos. Comecei... É, 21. E aí, eu pensei em fazer algo assim, 20 e 20. Eu tô fazendo um brainstorm do que ser essas 20 coisas. E tem também algo mais sobre os layoffs que vão acontecer ainda também. Talvez falar algo do tipo. Que até eu agora tô com medo de ser pego nessa. Então, eu tô refletindo muito sobre esse assunto, talvez eu gere algo. Mas eu vou começar agora a fazer o brainstorm aqui. Então, meio dia eu vou trabalhar isso um pouquinho, enquanto a gente vai arrumando as coisas pro almoço. A gente vai lanchar hoje, né? Todos os dias que a gente senta e come uma boia, né amor? Uma boia. É. Mas hoje vai ser um lanche mais rápido, então eu vou conseguir pegar, sei lá, 20 minutos agora aqui e fazer um brainstorm pro canal. Por que tu ainda não deixou o like? Clica no like aí. E pra mim é saudável assim, porque daí eu não fico muito estressado com uma coisa só. Eu me estresso com duas. Eu me estresso com o trabalho e com o canal. Mas é isso. O segredo é diversificar o estresse. Exato, é. Entendi. Fez um bug aí. Não, tem que conectar no proxy, tá sem internet TV, mas vou resolver. Fala pro pessoal qual é a linguagem que tu trabalha. Eu trabalho com Kotlin e um pouquinho de Java. É isso. Não é fone gap que o pessoal achava que era fone gap. Não. Chega a me dar enjoo só de pensar em fone gap. Login. Ok. Reescrevi a história no Git. Eu cometi um, não um erro, mas eu fiz uma correção numa branch, na branch principal. Eu teria que fazer um rebase da minha branch pra mudar a branch raiz dela. Só que pra fazer isso eu teria que fazer algo que a gente chama de Git rebase interactive. Então tu vai fazer interação em todos os commits pra poder fazer rebase e tu vai reescrever a tua história. Depois tu consegue fazer um Git push force pra tua própria branch. Mas eu acho que eu vou ir pra outro, vou seguir uma outra técnica que seria do cherry pick. Então eu vou fazer um merge pra branch principal e aí eu vou fazer cherry pick pra branch de release. Aí dessa forma a gente usa o mesmo commit, mas a gente não precisa reescrever a história do que aconteceu. E eu também tô esperando aqui sair o resultado da inflação nos Estados Unidos, porque isso vai significar que pode aliviar pro Fed, né, Federal Reserve, não precisar continuar aumentando as taxas de juros nos Estados Unidos. E com isso as ações podem voltar a subir, a gente pode voltar a comprar tudo em empresa de tecnologia, bem diversificado. Tô fazendo um açaí com whey protein, que o dev também é brrrr. Não, tô tendo que comer mais agora, a gente tá pegando mais pesado no treino de crossfit. Tava escutando também o Fed, saiu a... Fed não, né, saiu a inflação nos Estados Unidos. E aí? E aí mais ou menos como esperado, nada muito otimista. E aí? E aí galera que sabe qual faculdade que tu fez? Eu fiz sistemas de informação na Ubra São Jerônimo, no interior do Rio Grande do Sul. Por que que tu fala inglês às vezes pra câmera no outro vídeo? Porque a gente tem um outro canal que é o AIQ The Internet. E originalmente aquele vídeo era pra ter sido publicado naquele segundo canal. Isso se é algumas partes que eu falo, mas eu também tava em reunião aquele vídeo, então eu tava falando com meus colegas em inglês, porque eu trabalho, enfim, trabalho falando em inglês, né, então pode ter sido isso também. Uma coisa que eu acho que tu nunca mostrou e que várias pessoas perguntaram nesse outro vídeo sobre a tua rotina é o setup aqui da tua mesa. Da onde é o teclado, computador, etc. A cadeira que muita gente pergunta. Essa cadeira aqui é uma agabada. Eu acho que tem unboxing dela no canal. Eu acho que sim. Em algum lugar no canal. Ou a gente gravou e nunca publicou. Não, a gente publicou. Bom, o meu setup é o seguinte, eu tenho as luzes aqui que eu deixo aqui pra gravar, eu tenho... Esse... acho que é drip a marca aqui, que é onde fica o coach. Uh-oh. E... E várias coisas espalhadas, pelo menos. É, a minha mesa é bagunçada, eu gosto assim. Então, o teclado e o touchpad, eu não gosto de usar mouse, então eu uso o touchpad. Eu uso dois monitores. Esse monitor aqui eu mantenho mais pra slack, email, às vezes eu boto um podcast escutar enquanto eu trabalho. E eu programo mesmo no notebook. Eu não quero... Eu não gosto de me acostumar a programar com monitor, porque eu gosto também de poder trabalhar só com notebook. E... O monitor eu também uso pra ver logs, pra ver comandos úteis. Eu tenho duas notas que eu faço durante o meu dia, uma é o diário do dia, eu tô anotando tudo o que vai acontecendo durante o dia, pra depois eu me lembrar e também cobrar meus colegas ou trazer isso, alguma pauta pra uma reunião. E também um bloco de notas de comandos úteis, porque a gente usa muitas ferramentas dentro da empresa, então eu tenho uma lista ali de comandos úteis, que eu mantenho sempre também à disposição. Aí tem o fone da Sara, que o meu AirPod Pro tá bugado. Muitos cabos, muitos celulares, esse aqui é o meu celular backup, onde eu tenho a two-factor authentication. Esse aqui é o Android, que é onde eu tô programando pra celular. E aqui eu mantenho sempre o controle da TV, porque vira e mexe eu tenho que testar algo na TV. Então basicamente é isso que eu deixo ao meu alcance aqui. Parece eu, de short, de casaco dentro de casa. Tem uma reunião daqui a meia hora, então dá tempo pra mim ler aqui umas coisas, exercitar um pouco, né, senão a gente fica sedentário. Alguém perguntou o que que acontece se tu não consegue resolver um bug no dia. Depende muito da prioridade, né? O bug tem que ser resolvido, tipo, hoje. E como que a gente sabe? Depende muito da janela de publicação que a gente vai fazer. Então, se o bug tem que ser corrigido hoje, normalmente eu vou passar ele pra um membro do meu time que esteja trabalhando num outro fuso horário, quase sempre no horário dos Estados Unidos, porque lá tá no início do dia deles, né? Ou, do contrário, eu tenho que avisar que o bug não vai ser resolvido. Ou vou ter que fazer horas extras pra resolver aquele bug. É isso, não tem muito mistério, entendeu? Tipo, ou tu resolve ou tu passa pra alguém. É que eu acho que a galera tem muito medo de que, ah, não consegui resolver, eu vou ser demitido. Tu não vai ser, provavelmente tu não vai ser demitido porque tu não corrigiu um bug. Tu vai, pode ser demitido se tu for incompetente sempre, né? Tipo, nunca consegue resolver nada. Ou não passa tarefa pra alguém, não explica. Exato, é uma questão que eles chamam de ownership, né? Que é tu ter a... como é que é ownership mesmo? Sei lá, uma responsabilidade com o produto. Tu tem a responsabilidade. Não significa que tu precisa corrigir, mas significa que tu tem que dar o teu jeito pra fazer aquela tarefa ser resolvida. Sendo tu resolvendo ela ou não. Isso é uma questão de ownership. E também, ah, soft skill. É ter vergonha, não comunicar que vai demorar pra entregar. Tipo assim, tu fica na tua ali, tu sabe que não vai conseguir entregar e tu não fala nada. E chega na última hora, tu espera alguém te perguntar e aí tu fez ou não pra dizer que tu não fez. Ao invés de tu ir lá e assumir que tu não vai conseguir fazer, é uma questão mais de soft skill, entendeu? E aí sim, isso daí pode ir acumulando e aí tu pode ser demitido, mas não. Não é porque tu não entregou uma tarefa, eu diria. Olha o sol entrando aqui, né? Então tá, acabou o dia, pessoal. É isso. É isso, amor, por hoje? Agora é tomar um chá, comer um negócio, talvez ver alguma coisa pro canal. Entramos no segundo turno agora, segundo emprego, que é o canal. Valeu. Valeu. Fazendo uma thumb.